Bom, família inteira em casa faz os gastos com comida, gás, as contas de luz, água, dispararem. Pesa no bolso, né? Mas com os cuidados é possível economizar até 30% com todas essas despesas. E o Fala Brasil procurou especialistas e traz agora várias dicas pra você. Na casa da Maria da Conceição são sete pessoas, quatro crianças e três adultos. Os gastos dispararam na quarentena, principalmente com comida. Quinhentos reais que minhas filhas me ajudavam, as duas casadas. E hoje eu estou gastando, eu gastei mil e trezentos reais. O consumo de gás da Maria dobrou e o gasto com água é outra preocupação. É água, é banho. Isso sem falar da conta de luz que está pra chegar. Pra não ver o gasto de energia disparar, ela está sendo exigente. Banho, eu fico sempre na porta do banheiro. Ó, vamos, rapidinho, corre. Outra forma de economizar energia é diminuir a potência do aparelho quando isso é possível. No caso do ar-condicionado, a dica é aumentar um pouco a temperatura. Ao invés de você deixar com 18 graus o ambiente, que ele vai trabalhar muito mais tempo o motor dele pra compensar essa temperatura, eleve essa temperatura pra 25 graus, por exemplo. Com a geladeira, evite abrir a porta muitas vezes seguidas, pois o compressor tem que trabalhar mais pra compensar a entrada de ar e verifique se ela está bem vedada. Uma dica pra quem quer dar uma checada, pega uma folha de papel, fecha a porta e vê se ela está prendendo. Muitas tomadas ligadas numa extensão também fazem o consumo de energia aumentar devido à sobrecarga. Sobrecarga de eletricidade, ela se traduz em aquecimento. Toda essa temperatura que é transformada a partir da energia elétrica, ela é desperdiçada. O simples fato de conectar um aparelho por tomada já pode trazer uma redução de 5 a 10% no consumo. Seguindo todas as recomendações que acabamos de mostrar, a economia poderia passar de 30%, segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. A Abracopel também alerta para os riscos que representam o mau uso de aparelhos e as instalações elétricas precárias. O primeiro passo é ter certeza que a sua instalação elétrica, que suas tomadas, pelo menos, e os fios que estão utilizando, não estejam todos desencapados. Ou uma tomada que esteja sem a tampinha, ela pode ter acesso, uma criança pode encostar aqui e acabar levando um choque. Outra preocupação deve ser com o celular. Evite usar enquanto ele está carregando. Pode acontecer uma falha no carregador, essa falha no carregador fazer com que o celular fique energizado e leve para você ou para o teu fone de ouvido algo em torno de 200 volts, 127 volts, dependendo da região que você estiver. No ano passado, foram registradas no Brasil 15 mortes por choques causados por celulares em uso enquanto estavam com o carregador na tomada. Na casa da Maria, os filhos estão proibidos de fazer isso. Mostrei para ele vídeos onde aconteceram acidentes que não teve retorno de vida, entendeu? Aconteceu morte mesmo. Então eu tento mostrar para eles o perigo que é.